Ah, que maravilha, hein? Agora sim eu sou suspeito, né? Ele acha provas, e acharam que eu não esperava nunca, acharam corpos, seja corpos, um só, dentro do container. E agora também sou suspeito, porque... Eu tô passando aqui o início do vídeo do iProduções, para divulgar meu trabalho, que eu também faço uma série no Car Simulator, no Android, de Thug Jovem, se você quiser acompanhar, só passem na decisão, e é isso aí, passem na decisão, tamo junto é nóis, bora começar mais o vídeo. De novo, hoje é segunda-feira, e hoje é o dia de novo que o delegado me chamou, espero que hoje tenha notícias boas, porque ele tá desconfiado de mim, espero que eu não vou preso, né? Se eu for preso, aí ferrou tudo, mas eu acho que não, acho que não, que não seria desse jeito, tão fácil. Ih, caramba, hein? Mal trânsito para chegar aqui, só falta dar ruim, né? Ele achar que eu tava fugindo, ou fazer alguma coisa errada, mas eu acho que não, eu sei que tá mal chuva, agora eu acho que eu vou correr aqui mesmo, agora eu não tô mais corregão. Puts, mano, isso é louco, minha bola é daqui, a conversa foi sinistra hoje, nossa, foi rápido, mas foi sinistra, meu Deus, cara, eu desconfiava disso, desconfiava muito disso, desconfiava muito, 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 muito. Eu sabia, caramba, eu sabia que era o chefe, eu sabia que era o chefe, a missão tá cumprida, agora só falta acontecer, o delegado pediu pra mim trabalhar em casa, home office, normalzinho, como sempre, que a missão vai ser executada em breve, meu Deus, haha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.